A autorização para o pedido de extensão do estado de emergência passa o voto a favor do lão nulo recensia contra zero não há abstenção do anulo. Mas bem, deputado, não é nem lá marca a presença. Presidente do Parlamento Nacional Nascido Guterres, o oitavo governo, adotou a atenção sério no cidadão roto tem que preparar o demor e o samut com a Covid-19 também e até o variante fome que a ameaça teve em mané vida. A situação é necessária a Ita e o Timor-Leste a preparar o exame o exame o exame que coabita o vírus Covid-19. Nenhum colega, o exame da sala de situação, o comandor Klamar foi, que foi a Ita conviver com a nova realidade. Agora, o exame conviver com a realidade foi, Ita foi o oitavo governo constitucional, a implementação de DIAC, o estado de emergência, onde o Parlamento Nacional foi autorizado, a renova, e o dia orienta, prepara o povo, toma a realidade, foi o Idené. Ministro, presidente do Conselho, ministro Fidelis Leite Magalhães, Atetem, governo da UALO, segundo o esforço, a mútua com o político sirano em Marotu, ator reduz número infetário Covid-19 a Timor-Leste. A extensão está de emergência, para o alas anulores 5, se a hu-hu-hu siloron rua, to loron tolon anulores ini, da fulang juliu tinangne. Fatima Pereira, Cesar Guterres, Jemen.